Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, amigos e amigas do TalkinTalk! Estamos de volta para mais um vídeo e esse vídeo foi muito esperado, muito aguardado. Estamos aqui para falar do Top Ten, Livro vs Filme, O Hobbit, Uma Jornada Inesperada. Esse vídeo foi pedido por muita gente, então aqui vai o nome do pessoal. Foi pedido pelo Altamir Neto, pela Blue Sun, pela Talia Melos, pela Débora Maria Cristina, pelo Ricardo Winter, pelo Bruno Mariano da Silva, pelo Sandro Montenegro, o Yuri Barbosa, o Pedro Paulo, o Douglas Barbosa dos Santos e pelo Digo SP Brasil. Pessoal, como esse vídeo foi muito aguardado, eu quero fazer aqui um esclarecimento. Isso aqui é só o Top Ten, ou seja, as maiores diferenças segundo o meu critério. Eu conversei com alguns amigos nossos, conversei com o Sérgio, com a Mihrey, que direto faz alguns vídeos aqui para a gente. E aqui é uma média das modificações, assim como eu fiz com os outros. Não é uma análise do filme. Eu não farei ainda juízo do filme por dois motivos. Primeiro, porque eu gosto bastante desse primeiro filme. Esse primeiro filme é o único que eu gosto dos três. E segundo, porque as críticas vão vir só quando eu terminar os três Top Tens. E aí sim eu vou fazer um vídeo de análise da trilogia, igualzinho eu fiz com a trilogia do Senhor dos Anéis. Então aqui eu vou fazer só alguns comentários espaçados e a gente vai falando das diferenças. Existem mais diferenças. Essas são as que eu acho mais expressivas. Diferença de número 1. A introdução, as aparições e flashbacks que a gente tem logo no começo do filme. O prólogo do filme, esse comecinho, ele tem um gostinho da antiga trilogia. Porque a gente vê o Yanron aqui como o Bilbo já velhinho. A gente tem o Elaja Wood como Frodo. O Bilbo mexendo ali naquele baú dele. Então a gente vê a ferroada, vê algumas coisas ali que ele tem. Aqueles pertences que foram da jornada do Hobbit e ele está relembrando. Então ele criou um misto. Ele virou uma amálgama com a Sociedade do Anel e esse. Então é muito gostoso de assistir. Você tem esse sabor de volta. Tem algumas coisas muito interessantes. Se você fizer um paralelo, por exemplo, quando a gente assiste a Sociedade do Anel, já tem aquela plaquinha no portão de bolsão. E aí mostra quando Frodo foi colocar a plaquinha e por quê. Então assim, foi tudo de muito bom gosto. Essa mistura do prólogo da Sociedade do Anel com o prólogo do Jornada Inesperada. Ficou tudo uma coisa só e eu achei genial. Além desse comecinho de misturar o Frodo e o Bilbo da Sociedade do Anel, tem umas cenas muito legais. Por exemplo, eu estou fazendo aqui o Top Ten em cima da versão estendida. Sempre em cima da versão estendida dos filmes. Por exemplo, tem uma cena na versão estendida que é muito legal, que mostra o Bilbo criança com uma espadinha de madeira batendo no Gandalf enquanto o Gandalf está soltando uns fogos de artifício lá no Condado. Inclusive aparece até a mãe dele, a bela dona Tuk, que é filha do velho Tuk. Então é muito legal, porque você tem aparições, easter eggs. É muito louco. Por exemplo, quando mostra também o Bilbo indo comprar aquele peixe que ele está comendo na versão que foi direto para o cinema, quando ele está comendo aquele peixe e o Duolin toca a campainha, na versão estendida mostra ele indo comprar aquele peixe. Quem entrega o peixe para ele é um personagem importante. A Lobelia Sacola Bolseiro está passando lá com uma sombrinha e um chapéu todo colorido, cheio de fruta em cima. Então assim, tem muito easter egg. Esse comecinho é nota 1000. Ou seja, são coisas que a gente não tem no Hobbit, mas eles criaram essa mistura. Outra coisa, por exemplo, esse flashback do Bilbo criança foi feito em cima daquela linha que fala quando o Bilbo era pequeno. O próprio Bilbo fala que ele era pequeno e lembrava do Gandalf. Então assim, de uma linha bem pequenininha, bem curta, eles tiraram um flashback. Isso foi lindo, genial. Diferença de número 2. O passado de Erebor e Forin Escudo de Carvalho. O que acontece? Quando a gente começa a assistir o filme, o Forin Escudo de Carvalho já é tipo um líder do Exército dos Anões. O Balin já é bem velho, tem aquela barbona, coisa e tal. Mas não é bem assim. Porque nos ocorridos do Hobbit, numa linha do tempo, quando o Smaug invadiu Erebor, o Forin tinha apenas 24 anos. Ele era muito novo. E o Balin, o Barbudão aqui, tinha só 7 anos de idade. Então é muita discrepância dos personagens estarem bem adultos para a idade real deles. Além do mais, não parece. Mas o Forin é mais velho do que o Balin. Ele é 17 anos mais velho que o Balin. Então você tem essa discrepância dos personagens. Outra coisa que também é muito discrepante é que o Forin ficou muito galã. Nem barba tem, coisa e tal. Devia ter pelo menos uma barba maior. Ainda sobre essa questão de idade, anos e datas e tudo mais, por exemplo, de quando o Smaug invadiu Ereborn e a gente tem os ocorridos do Hobbit, ou seja, da queda de Ereborn até os Hobbits, nós temos um espaço de 171 anos. De alguma forma, no filme esse tempo parece ter sido muito comprimido. Então também achei que poderia ter sido um pouco mais trabalhado isso daí. Diferença de número 3. Azog, o Profano. Aqui realmente começam as groselhas. Aqui realmente começou a escorregar bonito já. O Azog, ele não está vivo durante os acontecimentos do Hobbit. Na verdade, ele tinha morrido há 142 anos atrás. É, o Azog morreu na Batalha de Azanumbizar, a batalha mais famosa entre anões e orques, onde finalmente os anões derrotaram Azog e os orques na frente do Portão de Moria. Quem matou ele, na verdade, quem matou o Azog foi o Daim Pé de Ferro, que aparece no terceiro filme. Olha essa citação aqui que a gente tem no Senhor dos Anéis. Subindo os degraus, atrás dele, veio um anão com um machado vermelho. Era Daim Pé de Ferro, filho de Nain. Pegou o Azog bem diante da porta e ali o matou e decepou-lhe a cabeça. Isso foi considerado um grande feito, pois Daim, na época, era apenas um rapazola para os padrões dos anões. Ou seja, Daim, na época, tinha apenas 32 anos. Mas, para vocês verem o nível de groselha, além do Azog ter sido ressuscitado no Hobbit, ainda tem outras coisas que eles inventaram para ele. Por exemplo, ele é chamado de profano no filme. Não é chamado de profano no livro, em nenhum lugar. É dito que ele era um orque pálido. Também não tem nada a ver orque pálido. Nunca foi dito isso. Ele montava um orque branco, ou seja, um grande lobo branco. Também não montava um orque branco. Aliás, o líder dos orques, segundo o livro do Hobbit, era cinzento. Não tinha o orque branco. E ele também não era de Gundabad. Quem era de Gundabad era o filho dele, o Boge, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele era realmente de Moria e nunca teve o braço cortado. Basicamente, a única descrição física que nós temos do Azog é no Senhor dos Anéis, que diz o seguinte. Então, Azog saiu, um grande orque com uma enorme cabeça coberta de ferro e, mesmo assim, ágil e forte. Acabou. A única coisa que a gente sabia é que ele tinha um capacete de ferro. É a única coisa que esse cara não tem. O grande vilão do filme, o Hobbit, na verdade, é o Boge, o filho do Azog. Ele também era um grande orque, mas não era super tunado, igual eles fizeram no filme, não, com uns negócios aqui e tal, não. Ele era um orque grande, apenas isso. Nessa batalha onde o Azog, no filme, tem o braço cortado, porque a gente sabe que nem vivo ele estava e ele nunca teve o braço cortado, a única coisa que realmente presta é a explicação do foreign Escudo de Carvalho. Realmente está certo. Aquele pedaço de carvalho é mais ou menos daquele jeito que aconteceu. A única coisa é que ele não foi no meio de uma luta. Ele cortou um pedaço com uma arma. Quer ver? No livro está escrito o seguinte, no Senhor dos Anéis, nos Apêndices. Conta-se que o Escudo de Foreign foi partido e ele o jogou fora. Cortou então com seu machado um ramo de carvalho e o segurava com a mão esquerda para se proteger dos golpes do inimigo, ou brani-lo como um porrete. Dessa forma ganhou seu nome Foreign Escudo de Carvalho. Então é bem legal que além de ele usar como proteção na mão esquerda, ele ainda usava para dar umas porradas nos caras ainda. Isso pelo menos seguiu a linha. Uma pena é que o Daim sequer estava nas cenas que a gente vê na versão estendida. Diferença de número 4. Radagast. Radagast não existe. Ele não existe na história, galera. Ele é apenas citado por Gandalf quando ele vai conversar com Beorn. E ele fala que o Radagast é primo dele. Sobre essa história do Radagast ser primo ou não do Gandalf, se você quiser saber mais, eu falo tudinho sobre isso nas curiosidades do livro O Hobbit, parte 1, no TT 26. Confere lá. Tem a parte 1 e a parte 2. Mas sobre o Radagast está na parte 1. No Senhor dos Anéis, ele usava um cavalo quando Gandalf encontra ele. Então não tem nada daqueles coelhos de Rosgobel. Rosgobel realmente era o lugar onde ele vivia. Era a casinha dele. Mas nunca falaram de outras coisas ali. A gente não sabe nem como a casa é direito. A gente só sabe que a tradução de Rosgobel indica que fosse uma cabana meio no mato, meio marrom. Mas não tem nenhum descritivo de que ela era no meio da árvore e coisa e tal. Ficou bonita. Aquela cabaninha dele ficou linda. Eu gostei bastante. Não teria mudado nada naquela cabana. Mas eles inventaram aquilo. E os coelhos muito além. Não tem nada de trenó, de coelho turbinado puxando aquilo ali. Não. Todas as cenas que a gente vê o Radagast são completos devaneios. O Peter Jackson estava delirando quando fez aquilo. Bom, eu gosto muito do personagem do Radagast como conceito dele ser natural e coisa e tal. Só que eu acho que eles fizeram ele muito caricato. O lance do passarinho. Aquelas fezes de passarinho aqui, sujando ele. Eu achei que ele ficou muito caricato. Além de derem muito espaço. Eu esperava que eles realmente pudessem colocar o Radagast com outras leituras. um pouquinho mais inteligente, mais ajudando Gandalf. Não tanto só nessa correria. Mas para saber mais sobre o Radagast você pode conferir um super vídeo que o Sérgio fez. É o TT de número 78. Só sobre o castanho. Diferença de número 5. Essa é a pior das diferenças. A bagunça em Valfenda. O que acontece é que o capítulo que a gente tem no livro falando sobre Valfenda é um capítulo muito curto. Porque o Tolkien como narrador brinca que os períodos de bonanza, os períodos bons, você não tem muito o que falar. É sempre um dos períodos difíceis. Então o capítulo é muito curto. Mas de qualquer forma, os anões não são mal-educados como a gente vê no filme. No filme eles já são mal-educados. Na versão estendida é muito pior. Mas é o pior ponto do filme. É horrível aquela cena. Por exemplo, lá eles reclamam da comida. O Ori, um dos anões, que não tem nem essa parte da barba, é só aqui, ele reclama da comida verde. E aí o Dori até fala para ele experimentar a comida verde. Olha só como o negócio foi bagunçado. No filme, o Ori reclama que não gosta de comida verde. Porém, em uma das imagens de divulgação do vídeo, ele está comendo um alface. Quer ver? Olha só. O mesmo anão que reclama lá em Valfenda de comer comida verde, que ele não quer comer, é justamente esse que está comendo com muita vontade, aliás, uma folha imensa de alface. Então assim, foi tanta groselha que eles se embananaram até na hora de fazer uma divulgação do vídeo. Mas continuando a bagunça que eles fizeram lá. Lá eles reclamam da música, aí depois um sobe na mesa para cantar, fica sapateando, eles jogam comida um na frente do outro, jogam comida na parede, assim... E aí você tem o ápice. Tem uma cena deles, todos pelados, tomando banho numa fonte que tem lá em Valfenda. Medonho, eu diria desnecessaurum, esse tipo de cena. Agora, também tem uma outra coisa. Além deles reclamarem da comida, da música, estarem tomando banho lá na fonte deles, ainda tem uma cena totalmente esquisita também, que um deles rouba, furta prataria de Valfenda. E aí depois a gente vê que ele perde essa prataria lá na cidade dos Goblins. Assim, para quê? Isso. Não é da educação dos anões ser daquele jeito. Pelo contrário, por mais rixa que eles tivessem, eles têm uma moral. Não tem essa história aí. Além da gente ter uma série de groselhas que aconteceram ali em Valfenda, você também tem uma extensão de um excesso cômico nos anões. Por quê? Uma grande crítica que alguns personagens do Senhor dos Anéis receberam é que o Gimli, o Pippin e o Merry, eles ficaram muito caricatos, excessivamente cômicos. Tudo bem que você precisa de um respiro de humor, e esses personagens foram incluídos nesse respiro. Mas algumas vezes foi excessivo, assim, mas poucas vezes. Agora, no Hobbit inteiro praticamente, eles fizeram, eles quiseram colocar tanto humor, e isso não é tão adequado ao filme. Bom, visualmente, Valfenda no Hobbit está muito bonita. Inclusive na versão estendida o Bilbo fica passeando por lá. Então, assim, graças a Deus que colocaram essas cenas na versão estendida do Bilbo passeando, até ele conversa um pouquinho com o Elrond. Então é muito gostoso quando simplesmente a gente se delicia com as cenas dele vendo, vendo as torres, vendo as construções, a água que passa por debaixo da ponte, até mesmo o ladrilho. Então, assim, isso que é o gostoso de ver, da gente ter essa imersão, não essa deturpação de ficar falando que os anões são todos palhaços. Diferença de número 6. O Conselho Branco e as Palavras de Saruman. Bom, a gente já sabe que o Hadagast não estava nesse livro, né? E ele também não entrou em Dolgodor, ele também não traz uma lâmina Morgul, e muito menos vê ou conversa com o Necromante. Então isso já foi uma escorregada, não sei. Eu não teria feito desse jeito, mas paciência. Para saber mais sobre o Conselho Branco, você pode ver o TT-76, que o Sérgio fez somente sobre o Conselho Branco. Muito bom. O Saruman, ele insulta um pouco o Hadagast no Conselho Branco que a gente vê no filme, né? E aí fala um negócio dele ter uso excessivo de cogumelos, coisa e tal. Não tem isso no livro, nos apêndices do Senhor dos Anéis. Ele realmente insulta o Hadagast logo no comecinho da Sociedade do Anel, chamando-o de tolo e tudo mais. Mas também tentaram fazer outro tipo de piada. Achei meio bobo isso. Outra informação estranha, desnecessária, que só gera confusão, é que Galadriel diz aqui no Conselho Branco que o Rei Bruxo de Angmar tinha morrido. E aí ele tinha um túmulo dele lá nas colinas de Hudaur. E que esse túmulo tinha sido selado, coisa e tal. Gente, o Rei Bruxo morreu só lá no finalzinho do Senhor dos Anéis, lá no Retorno do Rei. Não dá para morrer duas vezes, né? Não tem nada falando sobre esses túmulos, essas colinas que eles inventaram, e o Rei Bruxo não morreu. O Rei Bruxo fugiu quando ele enfrentou o Glorfindel. Inclusive tem o TT do Glorfindel, e a gente tem um TT só sobre os Nazgul, que é o TT 62, e a gente tem um TT só sobre o Rei Bruxo de Angmar, que é o TT 64. Esquece essa grosera da Galadriel, que ela falou que ele tinha morrido. Não, ele morreu só quando ele enfrentou Elwyn e o Merry. Diferença de número 7. A fuga da cidade dos Goblins das Montanhas Sombrias. No filme, na hora que eles caem naquela cestona, os anões são levados e só sobra o Bilbo. Aí o Bilbo luta com aquele Goblin e cai. Eles caem todos juntos e encontram o Gollum. No livro é diferente. Eles vão correndo pelos túneis, fugindo dos Goblins. E os anões têm muita facilidade para andar em túneis, tanto quanto os Goblins. Então eles ficaram fugindo e acho que eles ficam uns dois, três dias entre as montanhas fugindo, se escondendo, correndo. Não é rapidão do jeito que é no filme. E aí tem uma hora que o Bilbo cansou de correr e ele não consegue correr tão rápido, porque a perna dele é pequena. E aí os anões começam a carregar ele no colo de cavalinho e vão revezando. Quando chega na parte do Dory, o Dory leva uma pancada no escuro de um Goblin. E aí ele deixa o Bilbo cair. Ele pensou que o Bilbo estivesse vindo atrás, porque eles já estavam quase saindo. Quando eles saem, eles descobrem que o Bilbo não está lá e aí todo mundo dá uma bronca no Dory. Na verdade, no livro, o Dory leva a culpa de tudo que acontece com o Bilbo. Como se ele fosse uma babada, o Bilbo. Isso é um negócio engraçado que tem no livro. No filme ficou um ajuste muito bom. É um ajuste que eu aprovo. Porque como ele cai logo no começo, as duas histórias acontecem em paralelo. Então é mais legal. Você tem a questão do Bilbo com o Gollum e você tem os Goblins com o resto da companhia. Então eles correm em paralelo e dividiram bem o plot, o enredo. Diferença de número 8. O achado do anel. No livro, é dito que estava tudo muito escuro quando o Bilbo caiu. E aí ele vai tateando no chão para tentar entender onde está a parede e ele acha o anel. E que instintivamente, sem perceber, ele já coloca o anel no bolso. Já no filme não. O Gollum, na hora que ele mata aquele orc, cai o anel daquela tanga dele. Agora, da onde aquele anel caiu, eu não sei. Porque ali não tinha bolso, não tinha nada. Não sei onde que o Gollum guardava aquilo ali. E aí o Bilbo está andando com a ferroada assim e vê o anel, olha a coisa e tal e guarda. O que acontece é o seguinte. Na trilogia do Senhor dos Anéis, o Gollum está com aquela tanga, com aquela roupa mais puída. É até passável porque ele ficou muitos anos e ficou se esgueirando em vários lugares. Mas o Tolkien, quando escreveu uma carta para a Pauline Bynes, você lembra da Pauline Bynes? Que eu falei dela no vídeo dos Ilustradores, um pouquinho. E depois eu falei tudo sobre ela no TT sobre a última canção de Bilbo, a resenha do livro. Você pode conferir a resenha. Eu falo bastante sobre ela, mas ela é a principal ilustradora de Tolkien, ou pelo menos a que ele mais gostava. Ele escreveu numa carta, e essa carta não está no livro As Cartas de J.R.R. Tolkien, que a gente tem a resenha aqui também. Mas num trecho de uma carta, Tolkien fala que o Gollum não só tinha roupa, como guardava o anel no bolso. A forma como o Gollum conseguia isso, se ele roubava, como que ele fazia, é indiferente. Mas ele tinha roupa, mesmo que fosse puída. Na HQ que eu fiz a resenha, vocês podem ver que ele tem até uma calça, uma calça meio pulabrégio, que é a cara dos hobbits. Então, assim, tudo bem que os produtores não precisavam ir tão longe numa carta que até é difícil, uma carta que não foi publicada, que é um trecho que a gente conseguiu. Mas pelo menos tinha que ter algum lugar para o Gollum guardar aquele anel. Ele não pode cair de uma tanga, ele não estava preso aonde. Então isso eu acho um erro meio crítico. Ele está com a tanga no Senhor dos Anéis, tudo bem, porque ele passou 67 anos se esgueirando por um monte de lugar aí. Ele foi torturado em Mordor e tudo mais. No Senhor dos Anéis, que eles poderiam usar essas informações, fala que o Gollum guardava, às vezes, o anel também numa bolsa, junto à pele, junto ao corpo. Até esfolou a pele essa bolsa. Por isso que ele começava a deixar lá naquela ilha dele. Então, assim, o achado do anel, tudo bem ser diferente, mas você pode ver que na cena que o Gollum pula, o anel sai de um lugar não sei de onde. Outra coisa também que é meio esquisita é que no livro o Gollum fala que só tem 6 dentes e no filme ele fala que tem 9. Diferença de número 9. Luta e perseguição por parte dos orcs. Não tem toda aquela correria de orcs antes de Valfenda. O que acontece? Se o Peter Jackson queria dar mais ação no filme, tudo bem, fizesse ela à noite. Por quê? Porque os orcs ficam fracos, eles não gostam do sol. Então, assim, os caras nos wargs ali, correndo, super atentos, coisa e tal, não teve nada a ver aquilo à luz do dia. Fizesse aquilo pelo menos de noite. Foi um disparate, porque a gente sabe que a única raça de orcs que consegue andar bem à luz do dia são os Orukahai, tanto os do Saruman quanto os do Saurum. Aí a gente tem uma segunda perseguição de orcs, ou goblins, como é dito às vezes. Quando a Companhia consegue fugir das Montanhas Sombrias, o Gandalf diz isso aqui no livro. Vão sair atrás de nós as centenas quando cair a noite e as sombras já estão se alongando. Podem farejar nossas pegadas horas e horas depois de termos passado. Precisamos estar milhas à frente antes do crepúsculo. Ou seja, ele fala que quando cair a noite é que o perigo realmente vai ser grande. Então isso só reforça. Então não tem encabeamento daquele povo, daquele monte de orcs empenando a luz do dia. Outra coisa é que quando eles caem naquela clareira ali, na verdade eles só tinham sido encurralados por um grupo de orcs que estavam se reunindo ali. Não tinham os orcs. Os orcs chegam só depois. Então também tem uma bagunça aí. Essa cena aqui do Gandalf fazendo as pinhas com fogo é uma bobagem, mas seria legal. O Gandalf faz um fogo com várias cores. Tem fogo vermelho, tem fogo verde, fogo azul no livro. Então ia ficar legal. Ia ficar uma cena bonita na noite, aqueles fogos brilhantes assim, até para realmente afugentar e ser um fogo mais poderoso. Porque fala que essas pinhas, quando elas batiam em alguém, elas grudavam e o fogo se esparramava com muita velocidade, em especial no pelo dos lobos. Então perderam a chance de fazer essas chamas coloridas, que é ficar bonita no cinema. Outra coisa que não tem muito a ver, que aconteceu nessa clareira aqui, é que o Forrin vai enfrentar o Azog. E aí o Bilbo entra no meio. Não, não teve nenhum tipo de luta. As águias vêm e levam eles. Uma cena que seria muito legal, que não tem no filme, é que no livro as águias esquecem do Bilbo. Porque o Bilbo é muito pequeno. Então quando passa a última águia e pega o Dory, novamente o Dory. O Dory já ficou culpado por ter deixado ele cair, agora sobeu para o Dory também. A última águia pega o Dory e o Bilbo se agarra na perna dele. E aí um reclama que está doendo, um braço que está doendo a perna. É uma cena bem legal e não tem no filme. Diferença de número 10. O Ninho das Grandes Águias e a Carrocha. O que acontece? Já que não teve aquela saída do Bilbo segurando na perna do Dory, eles mudaram muito a questão das águias. Ficou muito bonito elas voando e tudo mais. Mas no livro eles vão até o Ninho das Águias e lá o Gandalf conversa com o grande líder das águias. Porque as águias elas falam. E em todos os filmes do Peter Jackson, nenhuma águia fala. Só faz aquele barulho de águia mesmo. E em todos os filmes do Peter Jackson também vai uma mariposa e chama as águias como se fosse o Uber. Não tem isso. As águias sempre vêm porque são uma ajuda necessária. Elas aparecem quando tem que aparecer. Então a gente perdeu essa conversa entre o líder das águias e o Gandalf. Não descobrimos que elas conversam. Também não descobrimos que existe uma relação de amizade entre eles. E quando eles vão pousar, eles pousam nessa montanha aqui, que é a Carrocha. Só que a Carrocha está em uma localização muito esquisita aqui. Por quê? Porque no livro ela é como se fosse uma montanha encrustada no meio do rio. Então você tem uma região plana, tem um rio no meio e uma montanha no meio. E aí o rio dá a volta nela e passa uma montanhinha. Inclusive essa montanha teve degraus para subir no topo dela que foram feitos pelo Beorn, aquele Homem-Urso. Então pelo menos os degraus eles colocaram aqui. Nesse cantinho aqui a gente consegue ver os degraus. Em diversos ângulos que se mostra a Carrocha no filme dá para você ver os degraus. Isso ficou legal. Mas ele não estaria no meio desse monte de montanhas. Isso aqui tinha que estar plano e um rio vindo aqui. Eles até mostram um pedacinho do rio, mas ficou bem descaracterizado. E agora vamos para a diferença de número 11, o bônus. E tem a ver com Valfenda. Além de Valfenda ter sido o pior ponto do roteiro, que eles viajaram no roteiro, eles perderam uma grande chance. Por quê? Na passagem de Valfenda, Bilbo poderia ter conhecido uma pessoa em duas fases diferentes da vida. O livro tem uma linha cronológica e aí os filmes. A linha cronológica vem certa até o começo da Sociedade do Anel. Depois da Sociedade do Anel, a diferença é quando o Bilbo sai e vai embora depois da festa e o Frodo sai, acontece tudo em um espaço de uma semana, alguma coisa assim. Mas no livro, esse espaço do Bilbo ter saído depois da festa para o Frodo sair foram 17 anos. Então a gente tem, da Sociedade do Anel, a gente não tem esses 17 anos. O que acontece é que quando a gente está nos filmes, você pula esses 17 anos e lá na frente, lá nas duas torres, o Aragorn fala que tem 87 anos. Que é realmente a idade do Aragorn. Então a gente tem que entender que nos filmes é como se o Aragorn tivesse nascido 17 anos antes desse ajuste aí. Então por que eu estou explicando isso? Porque se fosse numa linha cronológica correta, quando o Bilbo chegou em Valfenda, o Aragorn morava lá. Ele era uma criança e tinha 10 anos de idade. Só que ele não era chamado Aragorn. Ele era conhecido como Estel, a Esperança. E eu falo sobre isso na crítica do filme Born of Hope, o filme independente. Vocês podem assistir também. Então, o Estel, que quer dizer esperança em élfico, era uma criança de 10 anos ali, que era o Aragorn. E o Bilbo deve ter conhecido o Aragorn, inclusive. Isso até explica que o Bilbo e o Aragorn têm uma boa amizade na Sociedade do Anel. Eles são bem amigos. Cantam e compõem juntos poesias e canções élficas. Mas aqui no filme eles podiam ter feito um certo ajuste. Porque no filme, então, o Aragorn teria entre 26 ou 27 anos. Porque a gente não tem aqueles 17. Se era para ele ter 10 e a gente não teve 17 anos, então tem que somar. Então é como se aqui o Aragorn tivesse mais ou menos 27 anos, que é quando o Aragorn começou as andanças dele pela Terra-média. Então poderiam muito bem ter pego, já que o Viggo Mortensen não queria, poderiam muito bem ter pego um ator, parecido com o Viggo Mortensen, ter feito ele mais novo, como se fosse o Aragorn, antes de ficar tão calejado da vida errante dele. Então perderam a chance. Poderiam ter colocado o Aragorn ou como criança, chamado de Estel, ou como um adulto maduro começando as suas andanças. E aqui nós vamos ter a diferença de número 12, que é o Superbônus, que é mais sobre a carterização. O que acontece? Eu até gosto das roupas aqui e das armas que eles deram, porque uma arma diferente para cada um até ajuda a gente identificar eles. Então ficaram legais. Até que no livro mesmo eles não têm armas. Os anões têm mais umas facas e tudo mais. Então assim, por quê? Porque o tom do livro é mais infantil, mais infanto-juvenil. Mas assim, já que eles caracterizaram tão bem, acho que a única coisa que poderiam ter seguido a risca mesmo seriam as barbas, que o Kili não tem barba praticamente, o Foren também não tem barba e os capuzes. Praticamente a gente só vê dois de capuzes aí. E os capuzes é uma marca registrada dos anões. Então eles poderiam ter colocado os capuzes. Se as cores eram muito berrantes no livro, era só ter feito em tons mais escuros. Mas a gente vê pouquíssimos capuzes aqui. E quando a gente vê também ele é mais ou menos monocromático. Então ficou aí a chance perdida de ter feito eles um pouquinho mais barbudos, menos caricados, com as roupas um pouco mais parecidas com as do livro. E também tem um negócio que eu achei muito estranho, é que o Bifur colocaram um machado na cabeça dele. Eu não sei. Nem que forçaram a barra aí para diferenciar ele de um anão do outro, mas eu não teria feito tão caricato. Então pessoal, é isso aí. Esse foi nosso top 10, 12. Foi um top 12. Esse filme eu gosto muito. Mesmo tendo as mudanças, essas groselhas no conselho, o Azog, um excesso de humor nos anões e no Radagast e tal. Mas no conjunto da obra tem aquele gostinho da antiga trilogia. O Martin Freeman é um ótimo ator. Eu gosto muito dele como Bilbo. Achei fantástico. Não poderiam ter escolhido um ator melhor para fazer o Bilbo. Então é um filme que eu gosto, mas poderia ter sido muito melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Vou tentar fazer os outros dois o mais rápido possível. Estou mudando um pouco a sequência dos meus assuntos para a gente encerrar essa questão. E peço que vocês continuem comentando, compartilhando e curtindo aqui. Deixe a sua opinião aqui embaixo, o que você gosta ou não da trilogia. E não deixe de se inscrever. Se você não se inscreveu, é só clicar aqui na foto do Tolkien usando um chapéuzinho ou no botão vermelho aqui de se inscrever e continue acompanhando a gente. Tá bom? Um grande abraço. Namariê.